Ai ai, mais um dia tranquilo aqui no vale Vamos aproveitar, já vamos dar uma visita lá pro nosso gatinho, mano Que faz um tempo já que eu não vejo ele Cadê ele? Tá por aqui Tá bom, vou fingir que nada aconteceu Mas bom, vamos ver como é que ele tá lá, mano Que já faz um tempo que a gente não tá vendo ele Deixamos ele abandonado lá Tá, não tem ninguém Vamos lá então Vamos descer aqui embaixo Nós viemos aqui Apertamos o botão e é Falhamos um pouco A gente vem Entra aqui e... Oi gatinho, como é que você tá? Tá bom, não aconteceu nada não Mas bom, temos aqui os nossos livros Temos aqui as nossas coisas e temos Por que que tem oito barras de netherite aqui? Eu tinha deixado uma barra É, pelo jeito nós vamos ter que se mudar daqui de novo Mas bom, isso não é o foco do vídeo O foco do vídeo hoje é o seguinte Vamos só sair daqui primeiro Bom, o foco de hoje nós vamos fazer uma construção aqui Ou melhor, um restaurante Vamos só sair de perto aqui Porque a coisa tá aqui Bom, vamos lá então Vamos voltando aqui Estamos chegando aqui Deixa eu voltar lá pra casa E bom, nós vamos ter que preparar uns materiais Mas antes disso, né Como tá ficando de noite Vocês podem ver que tem uns fãs tão atacando nós Vamos primeiro dar aquela dormida, né Aquela cochilada Vamos lá na cidade então Vamos lá pra cidade então Vamos lá Vamos chegar aqui então Já vamos pegar o nosso barco Já vamos tacar pra lá, mano Já vamos andar em direção à cidade Porque é lá que nós vamos ter que começar os projetos Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês O objetivo de hoje do nosso vídeo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Só vamos seguir lá É porque, mano Esse caminho daqui é um pouco comprido Mas vamos lá Pronto, estamos aqui Deixa eu fechar esse daqui Fechar não, né Deixa eu quebrar o barco aqui Deixa eu botar o barco ali E bom Estamos aqui na cidade E bom Aqui atrás, como vocês podem ver O terreno tá tudo plano Eu e os moleque Acabamos dando uma panada Aqui no servidor No caso aqui na cidade, né Porque por enquanto Só tem essa construção Vai ter mais Mas bom Ali, ali é onde é que tá Esse terreno daqui, ó Esse daqui Exatamente Esse daqui E aí como vocês podem ver Vai ter uma construção Ou melhor Como vocês podem ver Por um título aí, mano Vai ter um restaurante aqui Mas é um restaurante Um pouco peculiar Vendo aqui Um negócio aqui Da, da, da Do litemática Clicando aqui em Placement on A gente não tem um restaurante comum A gente tem logo O siri cascudo E bom Como vocês podem ver É um bloco meio ruimzão de pegar Ali em cima No canto direito Como vocês podem ver Tá lá Stripped spruce wood Ou seja Eu vou ter que ter muita Mais muita Muita madeira de pinheiro Descascada ainda Detalhe Querendo ou não Também vai ter o vidro Vai ter esse daqui Que eu vou ter aqui no nether Pegar uns outros blocos E, né Pegar teia Corrente Gastar ferro Tem uns negócios aqui Nada a ver Tem mais uns blocos aqui Mais ferro pra gastar Vou ter que pegar Picaria de circuitante Pra quebrar o gelo Botei aqui no nether Nossa Tem uma rolinha Então vamos lá Vamos chegar indo pro nether Então Bom Entramos aqui no nether Aproveitei Porque tinha um portal No acaso lá do Luiz E já fiz o machado aqui também Aproveitando aqui Nós temos que Sair desse bioma Que nós estamos Que é a madeira de Madeira carmesim É isso, né É, caule carmesim Nós temos que ir no Eucalipto Não lembro Eu não sei qual que é o nome Mas é aquela madeira azul lá Que é exatamente Essa daqui que tá na frente O único problema De nós estar aqui É aquele ali Esse daqui É o único problema Matar o porcão Nós vamos ter que matar o porcão E o porcão é assim Ele é forte, mano Bom O que nós já aproveita também Pra pegar um pouco de carne Querendo não comida Porque pra ter nosso restaurante Tem que ter o que? Tem que ter comida, né Bom, então vamos lá, mano Vamos começar aqui Com aquele timelapse Pegando a madeira, né Finalmente Terminamos de pegar as madeiras Eu aproveitei Peguei uns 4 packs Aqui 4 packs e pouco, né Vamos aqui, ó Já vamos aproveitar Vamos deixar lá Porque eu já aproveitei E deixei um pouco de bolo lá Também passei lá em casa, mano Peguei uma cama Então já vamos Opa Ali não é muito legal, não Vamos sair de pé Aí tem outro lá Querendo não Uma hora eles iam aparecer Bem, pode vir Tá, um já foi Pronto Bom, vamos deixar aqui Vamos deixar um pouco Das madeiras aqui E agora o nosso próximo passo É ir atrás das madeiras de pinheiro E bom O próximo passo A gente vem aqui E pega as madeiras de pinheiro E onde que é melhor Do que aqui no vale Aqui do lado Onde que tá Aproveitei também Já fiz a bota de couro Então vamos lá, mano Agora começar aqui A pegar Então vamos mais uma vez Pro replay Ei, você Antes de continuar o vídeo Você sabia que esse servidor Está sendo patrocinado? Sim Ele está sendo patrocinado Pela Bad Host A melhor host do Brasil E se você for de fora Não fique preocupado Eles também tem a host americana Então tá esperando o que? Vão lá comprar o seu host E monte o servidor incrível Com seus amigos, hein? Bom Com as madeiras já guardadas Aqui no baú Agora o nosso próximo passo Vai ser Ir atrás das grades E as grades Como é que a gente faz? Usando barra de ferro Então por isso A gente vai ter que ir lá Na forma de ferro Pegar um pouco Também é bom nós pegar Um pouco de madeira de carvalho Eu vi que nós vamos ter que Voltar no nether de novo Temos que pegar mais um pouco Vamos ter que ir atrás de lã também Deixa eu aproveitar aqui e ver Tá, pelo jeito Nós vamos precisar só de lã amarela Vamos precisar de bastante lã amarela Também vamos precisar de madeira de carvalho Vamos precisar um pouco dessas coisas aqui Andesito, Diorito e... É, obrigado Creeper E também vamos ter que pegar Botão Botão de pedra Então ou seja Pedregulho A gente vai ter que ir atrás de pedregulho De madeira de carvalho E de lã Então já vamos aproveitar E vamos voltar lá para as farms Bom A farm está ali na frente Então já vamos chegar lá Já vamos ir na farm de ferro ali Também já aproveitando Eu peguei bastante madeira Aproveitei também para fazer Aquela cariocagem O básico do básico Aproveitei para fazer Aquela cariocagem lá E já vamos ver que Mano Tá Definitivamente está rendendo muito ferro Vamos pegar aqui um pouco Mano, eu acho que não vai nem fazer falta Isso daqui Meu Deus Definitivamente É não, mas se bem que Nós estamos rodando o servidor Há bastante tempo Então meio que faz sentido Mas bom, vamos lá então Deixa eu tirar já a bota aqui E bom Agora nós vamos ter que ir atrás De lã amarela Então a gente vai vir aqui Na farm aqui Do Das ovelhas Deixa eu tacar aqui A gente vai vir aqui ó E que onde é que tá aqui ó Pobre coitado ali ó Tá trabalhando faz mal tempão Bom, vamos lá então A gente vai vir Vai descer aqui E eu tô com medo de Onde que tá Meu Deus Já tá aqui o bagulho Vamos pegar uns dois packs de lã E pronto Vamos só baixar aqui E nós vamos ter que começar A expandir um pouco mais Aproveitando ali Nós também vamos ter que Começar A tirar um pouco desses villages aqui E botar o preço nele Pra não poder farmar agora Porque né Senão a gente não vai gerar Dinheiro aqui na farm de comida E bom Como vocês podem ver aqui Nós demos uma expandida maior Nessas coisas Porque mano Não tá aguentando mais De tão coisado Que tá farmando Ali também Se eu não me engano O Zul A gente tá ficando Bastante tempo Assim como eu Nós estamos ficando Bastante tempo lá em cima É bom porque Quando o pessoal Ajuda O pessoal precisar De ajuda Pra fazer foguetes Bagulho e tudo Já tem lá E agora Vamos só Ter que ir lá Botar as coisas Mas antes Vamos passar Passar lá em casa E pegar os pedregulhos Chegando aqui mano Tamo aqui em casa Bem Na frente de casa No caso né Vamos lá então Vamos aproveitar ali Porque eu acho que Eu não sei se eu tenho pedregulho Qualquer coisa Eu vou ter que esquentar Vamos ver aqui É eu tenho Mas eu não lembro Do meu baú Tá assim Definitivamente Tem muita gente Entrando na minha casa É Eu vou ter que Ó tem mais madeira de pinheiro aqui Eu nem percebi Bom Qualquer coisa eu levo pra lá Bom Mas já temos aqui Os pedregulhos Agora a gente vai ter que Botar pra Eles pra esquentar Mas antes disso Vamos vir aqui embaixo E vamos ver se nós tem Mais coisa como Diorito Andesito no caso né Andesito É andesito Nós Eu não sei se daqui vai precisar É bom nós já levar um pouco também Vamos ver nos outros voos É os outros voos nós não tem Mas vai precisar de Diorito Andesito E granito Qualquer coisa Se precisar de cascalho Tem um pouco aqui também Sempre bom Tem bastante cascalho E aqui Exatamente Aqui Ah não Aqui é terra Bom Então vamos lá Vamos começar a esquentar as coisas Então a gente vai vir aqui em cima A gente sobe no sótão de novo E por que que meu sótão tá aberto Tá Definitivamente Tem muita gente entrando aqui Tá tudo aberto Bom vamos pegar um pouco dos carvões Carvão Carvões Não sei Que tá aqui E vamos botar as pedras pra esquentar E agora é aquele processo chato Só esperar esquentar Então editor Bota aquele time lapsezinho Enquanto esquenta Bom voltamos aqui mano Eu vim só um pouquinho aqui de pedra Não vai precisar disso tudo também não É só pra fazer Só pra fazer botão Qualquer coisa se precisar mais A gente esquenta mais um pouco Estamos aqui com 30 pedras Já é mais que perfeito Isso daqui Já tá ótimo E também Lembrando que Lá onde é que tá a farm Farm não Lá onde é que vai tá o restaurante Tem o Coisa de madeira de carvalho Então já vamos aproveitar lá E já vamos pegar um pouco Bom Tamo aqui Agora é só a gente guardar essas coisas Vamos guardar tudo aqui Já vamos deixar tudo aqui posicionado E agora É só a gente ir atrás Onde é que tá as madeiras Aqui temos madeira de jungle E ali na frente Nós temos bastante madeira de carvalho Deixa eu dar bom dia aqui Pra nossos villagers E aí Bom dia mano Como é que você tá É você ainda não fez nenhuma troca Eu sei como é que é triste Mas bom Boa sorte aí na tua venda Bom Agora vamos ali Que nós vamos ter que começar A quebrar as madeiras Então o editor já sabe Aquele time lapse Básico Bom Tamo aqui Vamos aqui com algumas madeiras Vamos aproveitar Vamos pegar um pouco de tronco de pinheiro Que agora o nosso próximo passo Infelizmente vai ter que ser Basear as madeiras de pinheiro descascado E pra isso é muito simples Mano A gente só vai ter que ficar tacando assim No chão Depois pegar o machado E sair clicando no botão direito E tudo Então já sabe né editor Mais um time lapse Bom Agora pro próximo passo A gente vai ter que aproveitar Pegar um pouco de Granito De diorito E andesito Que eu acho que também vai utilizar E aproveitando já Vamos aproveitar Já pegar essa esmeralda aqui Porque achar bloco de esmeralda Bloco de esmeralda Não no caso Minério de esmeralda O minério de esmeralda É um pouquinho raro Querido não Vamos aproveitar Vamos pegar aí também né Querido não Porque não dá assim Pra ficar fazendo troca com o villager Então o nosso próximo passo Agora é pegar Mais uma vez Mais um time lapse Bom Finalmente Depois de arrumar os itens Agora podemos finalmente Começar a construção aqui Então editor Agora vamos pro time lapse final Até a próxima E bom Bom meus amigos Está pronto aqui O nosso restaurante Do Siri Cascudo E ó Aproveitar que tem gato aqui Ah mas não tem mais coisa É Depois eu pego ele Bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui nós temos a sala Que o pessoal fica sentado lá Normalzão Bota aqui o lanche Seja feliz Não sei porque tem barulho de zumbi Mas tá Temos aqui o negócio né Que o Lula Molusco Fica Temos aqui A melhor parte de todos Opa Temos aqui Um freezerzinho Pra botar as coisas Eu peguei esse daqui Com os rujos também Aproveitei Tinha uma caveira De esqueleto Lá na minha casa Aproveitei A única que eu tinha Agora eu só tenho aquela Que tá É que você pega na Indecide Tá ligado Temos aqui Alguns blocos Aqui esse negócio As coisas do Do Bob Esponja Aqui Pra ele guardar as coisas Fazer um hambúrguer Temos aqui A célula do patrão O L patrão Aquele maldito Que fica aqui Aqui ó Pra ele botar os ouro dele Tá indo daqui A gente tem aqui pro lado Nós temos os banheiros Que é algo bem simplesão Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Bem simplesão Bom Aqui do outro lado Aqui nós temos o outro banheiro Bem simplesão E o meu gato tá aqui Deixa ele ali mano Tadinho E bom Aqui na parte de trás Opa Nós vamos ter que vir aqui Lá pra cima mano É um lugar totalmente Aleatório Que tem ali Depois eu mostro pra vocês Qualquer coisa Não sei se Ah Nem vale a pena eu acho Só um bambinado a ver Aqui Vindo pra cá Nós temos A saída aqui do fundo E nós temos aqui O negócio do balde de lixo Aqui ó Balde de lixo não Aqui os lixos Pra nós botar fora Como vocês podem ver mano Tem que esperar isso daqui Oxidar tudo E é isso mano E é assim que ficou Sem cascudo mano E rapaz Curti tá Curti demais Fazer essa construção Curti bastante Sinceramente Foi uma Foi a melhor construção Que eu fiz até agora Pra falar bem real Ah mano Esse esqueleto aqui E bom No próximo vídeo mano A gente vai ter que começar A ficar um pouquinho mais forte Porque Né E esses encantamentos Que estamos tendo aqui Não estão ajudando em nada Então Me aguarde Porque agora Finalmente nós iremos começar a guerra A gente vai ter que ir